Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos à continuidade da nossa série sobre o universo dos investimentos. Hoje vamos falar um pouquinho de como os produtos da renda fixa nos trazem esse retorno, nos trazem os juros. Basicamente são duas formas que nós temos de receber o nosso dinheiro de volta corrigido. Uma das formas a gente chama de pré-fixado. O que significa isso? Então pré-antes, no momento que eu estou ali colocando o meu dinheiro, que eu assinei o meu contrato, eu já sei exatamente quanto que eu vou receber no final do período, no vencimento. Então como que eu identifico isso se é pré ou se é pós? Quando eu faço essa aplicação, no momento que eu estou aplicando, vai me dizer assim, olha, se você ficar até o final, você vai receber 10%, 11%, 9%, 12%, ou seja, eu já tenho ali o número de fato que eu vou receber, perfeito? Uma segunda opção que nós temos também dentro desse universo são os títulos pós-fixados, ou seja, eu sei hoje quanto que ele vai remunerar, mas o valor exato eu só vou saber lá no final. Por quê? Porque ele não usa uma taxa ali determinada, ele usa uma taxa que vai depender dos indicadores de mercado. Traduza isso, Cíntia, basicamente, eu posso ter um título que fala para mim assim, olha, você colocando o dinheiro aqui, eu vou te pagar a inflação. Eu sei hoje quanto que está a inflação lá na frente, daqui um ano, dois, três anos, exatamente como que ela vai se comportar, a gente não sabe, mas a gente sabe que vai receber a inflação. Então, no momento que eu estou contratando esse título, que tem como retorno um componente chamado inflação, que nós falamos aqui o IPCA, eu não sei exatamente quanto eu vou receber, pode ser mais, pode ser menos, porque a inflação ela vai oscilando ao longo do tempo, mas eu sei que eu vou receber o que acontecer com a inflação vai cair no meu bolso, perfeito? Assim sendo, esse exemplo aqui do título pós-fixado, eu assino hoje e vou olhar lá na frente somente esse retorno efetivo. A gente tem dentro da categoria do pós-fixado também alguns títulos que vêm com a nomenclatura CDI, muitas pessoas até confundem e não sabem o que que vem a ser essa sigla. Basicamente, é uma forma que você vai trazer ali de remuneração do dinheiro emprestado. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário, traduzindo, as instituições financeiras não podem ficar ali com dinheiro parado na conta no final do dia e elas emprestam um dinheiro ali para quem está sobrando, para quem está faltando, só que não é de graça. Para que seja feita essa possibilidade aqui, eles utilizam uma taxa que é basicamente a nossa taxa básica de juros selic, só que um percentualzinho um pouquinho menor. Então, geralmente, o CDI é a taxa básica de juros menos 0,10%. Então, se a taxa básica de juros hoje está em 14,25%, por exemplo, o CDI vai estar 14,15%. Então, quando eu vou emprestar para a instituição financeira, ela vai me prometer assim, olha, eu vou te pagar 100% do que acontecer com o CDI, eu vou te pagar 90% do que acontecer com o CDI. Então, eu não sei exatamente o que ela vai me pagar, mas eu sei que é o CDI. Se o CDI subir, se o CDI cair, eu vou acompanhar. Então, quando você vê lá 90%, 100%, não pense que é 100% do que você colocou, é 100% de uma taxa, tá bom? Isso é muito importante para a gente entender. E vai ter a possibilidade de eu ter alguns produtos que mistura o pré com o pós. Por exemplo, eu vou ter um título que fala assim, olha, eu vou te pagar 5%, que é o pré, mais a inflação, que é o pós. Então, eu vou ter um mix de construção ali do meu retorno financeiro. Entenderam? Gostaram? Se vocês querem saber mais sobre o universo dos investimentos, deixe aqui nos comentários para que a gente possa trazer, traduzir e compartilhar deste conhecimento, perfeito? Beijo para vocês e bons investimentos!